No próximo capítulo da novela Família é tudo. Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra ficam em choque com a notícia sobre Frida. Brenda comenta com Ramon, que apoiará uma reconciliação entre Paulina e Tom. Lupita afirma para Chantal, que encontrou o homem de sua vida. Vênus assina os documentos indicados por Matias. Tom troca mensagens com Vênus. Após dez dias do desaparecimento, a morte presumida de Frida é declarada, e Vênus fala com os irmãos. Os cinco irmãos comparecem à leitura do testamento de Frida. Paulina chega com os filhos, e Tom estranha o seu comportamento afetuoso. O advogado anuncia que os cinco irmãos terão de cumprir uma missão, para ficar com o patrimônio de Frida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho